O feriado foi de calor intenso aqui no litoral, viu? E muitas pessoas aproveitaram as praias. As nossas equipes estiveram, então, em Matinhos, em Pontaia e em Guaratuba, para mostrar um pouquinho dessa movimentação aí, especialmente no período da noite. Famílias e amigos que decidiram vir para o litoral do Paraná aproveitar o feriadão prolongado. Sextas pessoas decidiram aproveitar a noite no calçadão de Matinhos. Uma noite maravilhosa. E vocês estão aproveitando para se exercitar? Sim. A oportunidade que tem é a gente dar uma aquecidinha, assim. Mesma coisa. A oportunidade que a gente tem é dar uma aquecida, uma caminhada boa, para subir mais tranquilo, mais leve. Gente que não apenas optou em praticar atividade física, como caminhar ou andar de bicicleta, mas simplesmente relaxar e observar o movimento. Ah, está sendo bem gostoso, porque a gente trouxe a minha sobrinha para passear junto com os amiguinhos dela, né? E daí o dia está colaborando, o tempo também. Daí a gente trouxe a cadeira para sentar, curtir um pouquinho a brisa do mar. E enquanto isso a minha sobrinha está passeando com as amigas dela no calçadão. Esse é o primeiro feriado prolongado com a cobrança da tarifa de pedágio na BR-277. O litoral recebeu um número alto de turistas. De acordo com os comerciantes, o movimento por aqui neste feriadão prolongado foi positivo. Aliás, ainda maior se comparado ao mesmo período do ano passado. O movimento está sendo muito bom, está sendo ótimo. Tem bastante pessoas, bastante turistas na praia. Está sendo muito bom para nós, comerciantes. Esse ano está sendo muito melhor que o ano passado. Por conta do tempo também, que está ajudando. Os dias estão sendo ensolarados, quentes. A noite está bem agradável. Então, em comparação com o ano passado, esse ano está muito melhor. Maravilha, né? O comerciante fica feliz, todos nós ficamos também.